E a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, subiu meio ponto percentual. Passou de 13,75% para 14,25% ao ano. De acordo com o Banco Central, o objetivo, quando aumenta a Selic, é fazer com que as pessoas coloquem o dinheiro na poupança e gastem menos. Ou seja, segurar o consumo e controlar o aumento dos preços. A decisão foi tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Para o Comitê, a manutenção dessa taxa por um período prolongado é necessária para que a inflação fique dentro da meta no final de 2016.